Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane e eu estou fazendo esse vídeo curto apenas para mostrar essas belezuras que chegaram aqui, que eu pedi para a Suzana. Eu vou deixar a roupa dela passando aí, tá? E ela me enviou esse bilhete fofinho, também me enviou essas coisinhas fofinhas aqui, que eu ainda nem sei o que é, porque eu não abri, olha que lindinho. E também um cartãozinho aqui, ó, colorido, olha que fofo, gente, muito carinho, né? E aí, vocês sabem que eu não me aguento, já abri, tá? Só tampei aqui para fazer um suspense, mas vou mostrar a primeira coisa que ela enviou, que é, né meu? Que é o estúdio da minha irmã. Olha só, que lindo, olha só, Sue Colors. Eu acho que esse é o arroba dela, inclusive. E aí, olha só, gente, que legal. É um estúdio duplo. Ah, de gatinho. Essa estampa de gatinho foi a minha irmã que pediu, tá? Ela não se aguentou, tá ali do lado, abriu aqui, ó. Olha só, costurado especialmente para você. Ah, gente, e tá tão perfumado. E aí, tem os outros aqui que eu ainda não abri. Esse aqui é meu. E esse também. E esse é da minha irmã. E esse. São parzinhos, assim, tá vendo? E aí, eu vou abrir aqui junto com vocês para mostrar, tá? Então, vamos lá. Ai, que legal, né? A gente tem esse fogo. Ainda mais água sem feita, né? Olha só, gente. Que bonitinho. Esse é um estúdio retrátil que eu pedi. Olha só. Ai, tá tão cheiroso. Olha como que ele é. Eu vou botar umas coisas aqui para vocês entenderem, tá? Vou colocar as canetas aqui. E aí, ele é assim, ó. Olha só. Ele abaixa. Tá vendo? E você pode deixar apoiado, assim, na mesa. Deixa eu ver se eu mostro. Olha só. Tá vendo? Ele fica como se fosse um copinho. Mas nesse formato aqui, ó. Tá vendo? Olha, gente. A estampa eu que escolhi, lógico, né? Mas eu tô mostrando, assim, o modelinho e tal. Olha só que lindo. E aí, esse aqui também que eu queria muito. Que é um daqueles estojos bem chiques de colocar todos com fitinha. Ai, gente. Que delicado. Eu amei. Então, você vê, né? O cuidado da pessoa até nesses detalhes. Olha só que legal. E tem um elástico aqui. E eu sempre quis esses estojos que você coloca ali, ó. No livro. Deixa eu mostrar. Aí, sabe quando você tá usando uns lápis e não quer guardar? Então, você vem aqui. Deixa eu fechar. E aí, você faz assim, ó. Aí, parece uma frescurinha. Mas é muito útil. Olha só. E você deixa aqui. Tá vendo? Eu coloquei nesse pequeno. Mas ele cabe, né? Ele é um elástico ali. Então, ele cabe até naqueles livros grandes. Sabe? Gente, muito legal. Eu amei. Olha essa estampinha. Então, eu escolhi essa e essa. E da minha irmã. Que eu tô me mostrando aqui com um negócio que nem é meu. É esse aqui. Nossa, olha que grande que é. E ela queria um assim, né? Que ficasse certinho assim na mesa. Mas não ocupasse muito espaço também. Mas que tivesse divisórias. E o dela. Que é esse. Que é igual. Eu não vou abrir, né? Que é dela. Que é igual esse aqui, ó. Só que com outra estampa. Tá vendo? Ah, gente. Que lindo. Então, é isso. Só fiz esse vídeo pra mostrar mesmo pra vocês. Para exibir os estojos novos. Olha que lindinho. E aí, esse aqui, ó. Você faz assim. Puxa aqui, ó. Ó. Fecha. E tcharam. Ah, eu amei. Lindo, né? Suzana, muito obrigada. Tá? Eu adorei. E muito obrigada também. Pelo bilhetinho. Por todas as coisas. Tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.